O turma, o que que eu encontrei aqui? Uma TL toda modificada pra poder fazer viagem longa. Esse é o Paulo aqui, ó. Lá de Caratinga. Mini motorhome. Aí, ó. Mini motorhome aí, ó. Tem placa só lá pra gerar bateria pra geladeira. TV. Pra TV. Aí, ó. Fogãozinho. Olha. Aqui, ó. Prato, mini canela. Olha pra você ver. Olha que motorhome, ó. Arredinha. Caixa d'água. Olha aí o carro do ônibus. Lá de Caratinga, hein? Essa cama vem até aqui na frente do painel. Aqui na poltrona, geladeira. Ó. Banheirinho. Você já conhece quase o Brasil todo, hein? Aí, ó. Eita. TV. TV. Olha pra você ver. Conhece quase o Brasil todo de janela. Original. Né? Olha que bacana, né? Eu fui motorista de estrada ali, então conheço bastante. É, né? Olha pra você ver. Que TL nova, ó. Olha o banquinho dele sentar. A redinha. Vai vendo. Olha aí. Qual que é o ano dela mesmo? 1971. 1971 essa TL. Olha aí, ó. Tem até manual aí pra você ver. O carro do homem é conservado mesmo. Olha aí. Que show. Olha aí. Bacana demais ver um negócio desse. Tá doido, né? Moços e ela bem... Olha aí, Caratinga representando aí, ó. O evento em Assucena aí, ó. Top demais. Obrigado.